A última vez em que vi esperança foi Na mesma esquina em que eu me perdi Havia uma lacrimogia e ilusão Palavras de ordem sobre a calça ali O estado de graça de tantas contradições Nas barbas de mar, sobre Snavurte No livro sagrado de todas as fechações A voz de John Lennon na canção de Vladimir Maio 68, meia vida, meio torta, meio natureza morta Pode ser Meia liberdade o nosso sonho Que se solta, mas não volta Na meia volta do bem Maio 68, meia vida, meio torta, meio natureza morta Pode ser Meia liberdade o nosso sonho Que se solta, mas não volta Na meia volta do bem Havia vestígio de hippies e com bandins Os punhos cerrados violando o ar Música 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 Em cada cabeça um mundo a mudar Música Se somos a soma de tantas subgrações Música A soma de tantas subgrações De outras cabeças que possam sonhar Música Música Faz um mundo Que eu espero em você Estou na minha Procurando entender Música Tenho tido paciência Vendo só Você sofrer Música Faz um mundo Que eu espero por você Música Estou na minha Música Procurando entender Música Tenho tido paciência Música 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 Mão aberta, riso aberto, a simples viver Peito aberto, mão aberta, riso aberto, a simples viver Peito aberto, mão aberta, riso aberto, a simples viver E o chão é um palco segurando as marquises do ódio e da dor E o chão é um palco segurando as marquises do ódio e da dor Somos todos artistas, somos todos artistas, somos todos artistas E o mundo é um circo, e o mundo é um circo, e o mundo é um circo E o chão é um palco segurando as marquises do ódio e da dor E o chão é um palco segurando as marquises do ódio e da dor E é por isso que eu canto rock'n'roll 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 O rock não tem falsidade, o rock é só liberdade Somos todos artistas, somos todos artistas, somos todos artistas E o mundo é um circo, e o mundo é um circo, e o mundo é um circo E o chão é um palco segurando as marquises do ódio e da dor E o chão é um palco segurando as marquises do ódio e da dor Somos todos artistas, somos todos artistas, somos todos artistas E o mundo é um circo, e o mundo é um circo, e o mundo é um circo E o chão é um palco segurando as marquises do ódio e da dor E o chão é um palco segurando as marquises do ódio e da dor E é por isso que eu canto rock'n'roll E é por isso que eu danço rock'n'roll E é por isso que eu danço rock'n'roll E é por isso que eu danço rock'n'roll O rock não tem falsidade O rock é só liberdade E é por isso que eu canto rock'n'roll E é por isso que eu danço rock'n'roll E é por isso que eu canto rock'n'roll E é por isso que eu danço rock'n'roll O rock não tem falsidade O rock é só liberdade E é por isso que eu canto rock'n'roll E é por isso que eu danço rock'n'roll Eu perco sentido Eu fico perdido na escuridão Eu vejo na tela Parece novela Repento uma cela prendendo atenção Na noite de cinema não dá Baby não faça cena Para de me torturar Você diz que me ama Depois não reclama Depois não reclama Que na minha cama Você vai se dar mal Ouça um roselho Se olhe no espelho Porque chapéuzinho não quer louco mal Namoro de cinema não dá Baby não faça cena Para de me torturar Oh, 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 oh Você está comentinha Eu me samba Então eu tenho fé geben Eu vou te dar mal Me samba Comentinha Deveể inclusion Um sol do meu filho, eu perco sentido, eu fico perdido na escuridão Um beijo na tela, parece novela, refeito uma cela prendendo a tensão Namoro de cinema não dá, baby, não faz a cena, para de me torturar Você diz que me ama, depois não reclama, que na minha cama você vai se dar mal Ouve um conselho, se olhe no espelho, porque chapéucinho não quer louco mal Namoro de cinema não dá, baby, não faz a cena, para de me torturar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh O meu amor tá em estado de coma, porque você não tá aqui Baby, eu não quero você só na cama, pois eu te quero todinha pra mim Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Nem eu deixei de ser cantor de banheiro, bora cantar na televisão Mãe, bora cantar na televisão Venha entrar, em estado de coma, canta, dança, pula e brinca Baby eu estou, bem perto da cama, meu som no seu rádio vai arrebentar Paro pra pensar, só dá você Na minha cabeça, na imaginação Somos almas gêmeas, um só coração E tudo que eu quero, você quer também Mas paro pra pensar, só dá você Na minha cabeça, na imaginação Somos almas gêmeas, um só coração E tudo que eu quero, quero, você quer também Nossas vidas em comum Paraíso onde há paz Alimenta o nosso amor E os sonhos são reais O lema é saúde, ser feliz e nada mais Somos almas gêmeas Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Nossas vidas em comum Paraíso onde há paz Alimenta o nosso amor E sonhos são reais Onde o lema é só um de ser feliz e nada mais Onde o lema é só um de ser feliz e nada mais Vida, um raio de luz Meu jeito de ser e sentir como é Essa paz que invade o meu ser E clareia toda a beleza Num canto de glória Iluminando o poder da ciência Vinda de um mundo extrasensorial Compondo a grandeza Que há na beleza De um ser natural Compondo a grandeza Que há na beleza De um ser natural Vida, um raio de luz Meu jeito de ser e sentir como é Essa paz que invade o meu ser E clareia toda a beleza Num canto de glória Iluminando o poder da ciência Iluminando o poder da ciência Vida de um mundo extrasensorial Compondo a grandeza Que há na beleza De um ser natural Compondo a grandeza Que há na beleza De um ser natural De um ser natural